Eu tô muito chateado, eu não consigo ter uma namorada, todo mundo tá namorando, menos, menos, menos eu Até o meu primo, o bebê aranha 2, ele tem a namoradinha dele olhando ele se beijando Olha só, agora que a gente tá aqui, no assentamento, onde a gente fez a invasão dessa terra pra morar com os nossos amigos e pais A gente vai viver feliz, todo mundo tem um cavalo Eles são todos namorados, a Arlequina com o Ryder, a Ravena com o Dudu e o Coringa com aquela... Chirruque Você acabou com a minha família do MST, a gente tinha invadido isso aqui, e agora minha namorada Se eu não posso ter, você também não pode Que pensamento de arruíso, quer saber? Duvido você me perseguir na moto, seu Rosareto Eu vou te perseguir, eu vou te perseguir, seu escroto, volta aqui Eu sou mais bonito que você, seu trouxa Eu vou te pegar O meu soco é maior que o seu, o meu soco é mais forte que o seu, seu bobo Você vai ver, eu vou te pegar, bebê aranha Agora que eu fugi daquele estado de afrário, ele nunca vai me encontrar e acabar com a minha raça Toma! Ele foi atropelado pelo doido doido gás Eu fui atropelado, fora Quer saber? Quem vai resolver isso pra gente é o papai Vamos espionar ele Você tem que me ajudar a arrumar uma namorada Pobre, pobre, pobre Vamos então Primeiro você tem que me seguir Qual que é a primeira dica pra eu arrumar uma namorada? Vamos roubar um banco Dinheiro Sério? Primeiro a gente precisa de um carro grande Qual aquele ali? Ah! Pega aquele carro, pega o malinho, pega! Ah! Eu consegui o melhor, cara, eu consegui o melhor Cacida, é um carro de milionário Isso, Cacida, backers! O primeiro passo a gente já tem pra pegar Ah, bom! O primeiro passo a gente já tem Agora a gente precisa ir no banco pegar dinheiro Vamos no banco, partiu! Para, vou pegar garotas Estamos perto do banco Yeah! Esse banco é o banco que a gente vai assaltar pra ficar rico E conquistar as novinhas Não fala isso perto do banco, porque tem pessoas que escutam Passa tudo, partiu de vagabundo! Agora tudo bem, amor, cara! Eu não vou perdoar, não, hein! Tá me entendendo, né? Pando de filha da... Sim, meu, meu! Olha, a gente tem que precisar Mas tem alguma bunda pra abrir o banco? Tem, tem uma bomba, tem uma bomba! Olá! Pronto, pronto! Abri pra você, maninho! Tchau! Olha só, agora a gente precisa pegar o dinheiro aqui! Rouba o dinheiro do cofre! Vai, vai, vai! Peguei, peguei! Bora, bora, bora! Tá escutando a polícia, cara! Ah! Ah! A polícia! A polícia! Toma, seu verme! Vai, toma, rato! Vai, bebê! Toma! Olha lá! Olha o que vai acontecer! Sai daqui, sai daqui, lixo! Toma! Nossa, cara! Sai, sai, sai! Vamos, bebê! Vamos, bebê! Sai da minha frente! Ah! Aqui? Peguei o carro, vamos meter a fuga agora! Mete a fuga, mete a fuga! Quantos que você roubou? Eu roubei um milhão e duzentos! Eu peguei só quinhentos mil! Nossa, a gente tá milionário, cara! Sim! E agora, o que a gente precisa pra arrumar uma namorada? Encontrar as garotas no alto lugar da sociedade! Um babote! Beleza, vamos numa boate conhecer nossas namoradas! Partiu! Partiu! Pô, 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 pô! Calma, mamãe! Estamos na boate! Pararam o estacionamento pra idoso e vovô! Caraca! Olha o que você fez com a bunda do nosso carro! Faz parte, brother! Eu tô aprendendo a dirigir ainda! Tá bom! Você tirou a sua cadeira de motorista? Cheguei! Nossa, essa boate é muito incrível, cara! Nossa! Só tem mulher invisível! Caraca! Caraca! Essa boate é muito maneira! Eu nunca imaginei que eu ia numa boate! Vamos sentar aqui na cadeira e esperar pra ver se elas aparecem! Pra... Ó, as meninas costumam vir pra boate só quando elas ganham presença VIP e ganham ingresso gratuito com open bar! Ah, e elas ficam... É verdade! Ali, tem dois pretendentes aqui! Eu quero a branca! Ó, meu amor! Não, eu que quero ela! Não! Você vai ficar com essa daqui, ó! Não, eu não! Isso é um garoto? Não, não! É um garoto, cara! Não, é, cara! Eu vou ficar com aquela outra ali, ó! Não, eu não vou ficar com ela! Vou ficar com a de boné! Vou ficar com a de boné! Eu vou ficar com a de boné! Calma, maninho! Calma! Vai dar tudo certo! E para o pá! E para o pá! Um, dólar, cinco, três! Pensou muito, pô! Tá bom! Fica com elas, então! Mas ela é adulta, cara! Tem que ser criança! Vai lá! Dólar, cinco, três! Dois! Cinco! É ímã! Ferro! Fica aí que eu sou minha bola explosiva! Ah! Pronto! Eu vou embora daqui! Ah! Não! Mil vezes não! Já chega, crianças! Vocês desobedeceram a mim! Vocês não poderiam ter roubado o banco! E muito menos entrado nessa boate! Vocês não têm idade pra isso! E agora estão de castigo! Ah, menino! De castigo, Cora! Pessoal, nunca faça isso! As coisas erradas e proibidas pra vocês! Nós nos demos mal! Queremos dar uma de Dumbbellsirion e acabamos falindo! Me desculpa, Deus! Eu te amo, galerinha! Agora nós vamos ir pra prisão e ser reintroduzidos na sociedade, né, maninho? O que não vai adiantar de nada! Porque preso tem que matar! Papaparararapá! Obrigado, galera! Tchau! É que com você eu tentei! Mas quem não erra em 2023! Vou espionar ele! Ai! Não, amor! Oxi! Bebê? Ah, é! Ah, 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 ah! Nós iremos derrubar todos esses animais para os tubarões! Ah, 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 ah! Não! Vocês não vão derrubar esses animais! Não, não, papai! Não, papai! Deixa eles lutar! Nossa, que susto, Alequina! Agora, Ren, você vai derrubar eles para os tubarões? Ah, ah, ah! Eu vou derrubar todos os tubarões porque eles infringiram a regra da menina de biquíni! Ei, papai, eu vou infringir! Eu vou derrubar eles pra ela! Você vai derrubar todos os heróis, filho! Na verdade, eles são vilões, né? Mas peraí, a sua namorada tá ali, ó! Não, filho! Não, filho! Ela não, ela não, ela não! Só assim, ó! O governo e a vontade pública! Ah! Ah! Eu te derrubo bem, criança! Toma a doida de verde! Não, não! Nossa senhora! Que bagunça foi essa, hein? Vai pra lá! Nossa! Ah! 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 Agora eu vou atravessar aqui! Eu vou! Uh! 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 Peraí, bebê! Você tá... Você tá beijando? Ah! Papai! Você acertou a sua tinela! Agora eu vou lá pra ponta e você não vai me salvar! Ah! 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 Eu vou te pegar, filho! Você vai acabar caindo pros tubarões, seu burro! Hehehe! 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 Eu tô aqui! Eu tô aqui! Você vai cair pros tubarões, criança burra! Não vou não! Ai! Opa! Não! Cuidado! Ah! Ah! Pronto! Voltei pro normal! Como é que você voltou assim tão rápido? Ah! 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 Save me! Eu caí pros tubarões! Eu vou ser devorado! Ah! 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 Sobe, 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 sobe! Tô indo, filho! Sobe, sobe, sobe! Cadê você? Ah! 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 Olha o que eu vou fazer com esse otário! Com esse trouxa! Toma! Não! Eita! Nossa! Nossa, nem entrei, meu. Peraí, peraí, peraí. Toma aqui, lazarento, filho de pique. Nossa. Você mandou ele para o inferno, cara. Papai, agora a gente tem que ir na casa daquela sua namorada para ver se ela não está apresentando algo contra você, né? Qual namorada, filho, que eu estou esquecido? Você tem várias, a Gwena, a Shihug, você tem seu amigo Ryan. Eu tentei. Eu não tenho várias namoradas, filho. O primeiro é que você tirou essa informação. Eu estava lá no parquinho e a fofoqueira do bairro falou que você namora todas. Eu não namoro todas, não, filho. Mas até que, por um lado, ela não está totalmente errada, entendeu? Porque o papai é um aquariano nato. Eu tentei. Não ser moleque com você, eu tentei. Mas quem não erra em 2023? Oh, oh. Oh, minha aranha. Me ajuda, me ajuda. O que você quer, gata? A minha filha foi capturada pelo monstro que mora lá no esgoto. Filha, a gente vai ter que salvar a filha dessa mulher Hulk. Sim, papai. Vamos salvar a filha dela. Fica tranquila, gatinha. Eu vou salvar a sua filha. Vamos salvar a filha dela. Partiu. Eu adoro salvar as pessoas porque eu me chamo Spider-Man. Eu sou o Spider. Eu sou o Tomás. Eu vou te comer, homem-haranha. Lá é ele. Tá maluco? Vai comer ninguém aqui não, sua tromba feia. Sai daqui. Eu vou acabar com o seu filho, igual eu acabei com aquela garotinha filha da Sheeproke. Você não me acerta, seu arrombi. Esse é o Arrombidi. Filho de pitty, pitty, pitty. Filho de pitty, pitty. Filho de pitty. Corre, filho. Pitty, pitty. Ah, eu estou confuso pra... Ele tá confuso, papai. Esse pitty fica o nítido de pitty. Giriu, vem entender esse pitty. Uou, geralmente vai entender essa pitty. Nossa. Toma. Quer saber, filho? Agora é a tiaria pesada. Não, não, não. Pra finalizar agora, toma agora. Toma mais o trem. Seu filho da... Papai, você acabou com ele. Olha quem ele era. Quem que ele era? Quem que ele era? O tigrinho da Blaze. Ele era o tigrinho da Blaze? Não acredito, filho. Não acredito. Vai ver ruim também. Eu não acredito. Ele era essa porcaria. Não acredito que era o tigrinho da Blaze. Era o tigrinho da Blaze, papai. Matamos o tigrinho da Blaze. Matamos o tigrinho da Blaze. Eu tô foda com esse negócio de ter tigrinho da Blaze aqui nessa porcaria. Não, mil vezes não. Eu não vou deixar você ganhar a cidade pra vocês, eu lixo. Eu também não. Você, quer saber? Você é um franguinho, ok? Ai, filho, você me faz cair no chão de tanta emoção. Vamos salvar a garota que faz aqui. Lembra desse aqui, filha? Eu não sei que ponto da história a gente esqueceu que tem esse recurso aqui. Qual? Esse aqui. Ele fazia as animações? Aqui. E beleza. Olha aí. Não, não. Tá me vendo deitado aqui, filha? Y. Só segurar a Y e escolher na rodela. Uhul. Meu Deus. A tua namorada. Não, não espione. Deixa eu salvar ela. Vou espionar ele. Meu amor. Oxi. Bebera. A gente salvou a vida da namoradinha do bebê Spider, pessoal. É, porque ela vai estar aqui fora, quer ver? Olha aqui, olha aqui, papai. Cadê? Aí, ó. Calma. Uhul. Esse é a aranha, obrigado. E agora o seu pai pode pegar o prêmio que a minha mãe. Será que o Churro vai aparecer aqui? Calma, papai. Filha, mulher. A Hulk tá aqui, filho, ó. Ô. Pera aí. Não faça isso na frente do Hulk, pai. Papai, cuidado. Não mata ele, não. Não mata ele. Toma. Sai daqui, criança nojenta. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Spider-Man salvando o dia mais uma fucking vez. Filho, eu tô esperando o seu avô ficar bem, porque... Ai, parece que ele tá com o coração muito fraquinho. E com problema no pulmão. Ele não consegue nem respirar, papai. Ele tava com problema de sair. Tuberculose. Tipo isso, papai. Levanta, vovô. Ele tá vivo. Bate aqui, vovô. Bate aqui, vovô. Toca aqui, vovô. Toca aqui. Toca aqui, vovô. Calma, calma, calma. Papai, olha o que você fez com o velho. Vovô? Não! Não! Ah! 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 Olha, papai. Agora eu vou me vingar. O que é, papai? Por que eu vou virar o Homem-Aranha Preto, meu irmão? Não, 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 não. Eu vou virar o Homem-Aranha. Eu vou acabar. Brincadeira, filho. Tá, olha só. O que a gente vai fazer nesse meio de mata agora? Ah, papai. Comeu um torcida de... Me assustou, papai. Olha só. Eu tô precisando de umas dicas pra poder me encontrar com a minha namorada que tá ali. Tem uma menina logo ali, olha. É isso que eu ia falar, papai. Você vai precisar me dar dicas. É meu primeiro encontro com o Renan. Você marcou o encontro? Mas você é muito novo pra isso, bebê. Você tem que dar um tempo. Cara, você... E como é, papai? Tá, olha só. Você já marcou o encontro. Então, bota essa escuta aqui no seu... Oxi. Caraca, tá cheio de carro aqui no meio do mato. Olha só. Eu vou botar uma escuta no seu ouvido. E aí eu vou te dando dicas do que fazer pra você conseguir conquistar a gatinha, tá bom? Vai botar a escuta no meu ouvido, papai? Bota. Só cuidado. Só cuidado aí, filho. Cuidado pra ela não acabar achando que você vai beijar ela. Não pode beijar. Eu não posso beijar? Eu acho que não. Você é muito novo pra isso. Vai, vai, vai. Papai, tá bom. Fica me analisando, papai. Tem que dar pausa ou não precisa? Porque acho que ela já tá vendo ali, né? Acho que ela já tá vendo ali, papai. Vai, 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 vai. Ué, cadê? Ai, eu acho que eu cheguei. Oi, filho. Cumprimenta ela. Cumprimenta ela agora. Beijinho na bochecha. Não, assim, não. Ai, meu Deus. Tá gracinha. Peraí, gracinha. Você veio pro encontro. Dois beijinhos na bochecha. Dois beijinhos. Vai. Nossa, que perdoe. Que cheiroso. E que lugar legal que você escolheu pra gente se encontrar. Elogia a roupa dela. Elogia a roupa dela. É bem reservado, né? Nossa, sua roupa tem uma cor meio... Diferente, rosa. Você viu? Você gostou? Adorei, novinha. Olha só, eu fiz esse encontro pra gente. O que é que eu falo mais, pai? Chega pra ela e pergunte se ela quer assistir o novo filme do Gato de Botas no cinema. Você quer assistir o Gato de Botas... O novo filme do Gato de Botas? De Botas? De Botas? Não, de Botas. O Gato de Botas. Tá no cinema. Ai, eu quero muito, porque é um filme muito legal. Mas você me chamou pra vir nesse lugar, nesse lugar eu tenho cinema. Ah, mas é pra gente aproveitar a vista. Filho, desperta a curiosidade dela. Leva ela até aquelas pessoas caídas no chão ali, pra vocês descobrirem algum mistério. Elas adoram isso. Ah, olha aqui. Ah, meu Deus, olha o que aconteceu com essas pessoas. Ah, o que será? Eles estão tomando sol. O que é que você acha? Ah, eu acho que eles estão descansando. Olha lá. Papai, eu encontrei um carro lá. Um helicóptero. Exato. Ei, o que você tá falando? Ah, não. É, é, olha. Tem um helicóptero aqui e eu tenho... O helicóptero é pra você impressionar ela e pilotar o helicóptero. Olha, eu tenho esse helicóptero aqui com um piloto particular. Ele faz tudo que eu mando. Papai! Papai! Helicóptero! Hum? Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao passeio turístico de helicóptero pela cidade de Sandy Shores. Sejam bem-vindos. Podem entrar, senhor. É um passeio especial romântico que eu fiz pra gente. Pode entrar, senhor Aranha. Tem champanhe no banco de trás. Tem champanhe? Tem champanhe? Pode beber, papai. Sem álcool, sem álcool. Aquele que comemora a criança no ano novo. Ah, que lindo, papai. Pronto. Cuidado, papai, porque você tem medo de altura. Eu tenho medo de... Lamento informar, eu não sei pilotar o helicóptero. Merdei. Peraí, peraí, peraí. Relaxa, não tem onde bater aqui. Parece que tá tudo bem. Ah, papai, nós só estávamos se apavorando. É. Ei, mas ele é seu pai? Ah, não, ele é piloto particular. Ah, bom, que é meio estranho ir levar o pai para o encontro, né? Não, só se levar o pai para o encontro é coisa de muito infantil, né? Não, eu não sou infantil. Parem com isso. Não, eu não sou seu pai, não. Ele é meu... É meu... É meu... É meu... É meu... É meu... É meu piloto. Eu sou um piloto e eu tô fantasiado de Homem-Aranha porque eu sou muito fã. Ah, que legal. Então leva a gente com um lugar divertido. Tô levando vocês para o zoológico, para vocês verem mais animais. Eu quero ver a cobra. Não tem cobra no zoológico. Como não? Não tem. É animal? Não, cobra não tem. Ah, eu gosto de perigo. Eu quero ver a aranha, então. A aranha? Aham. A aranha vai... Ah, eu acho que o meu piloto foi embora, né? Ah, ele foi embora e deixou a gente a sós. Agora a gente vai ter que assar a aranha. Será que ele tem de legal nesse zoológico? Pera, pera, vem aqui. Nossa, que perfume cheiroso. Vem cheiroso. Caraca, você só fala isso. Olha o cachorro quente, cachorro quente. Ah, cachorro quente. Dois por dez, dois por dez, um por cinco, dois por dez. Ele é carioca, tá falando dois por dez. Ué, mas esse não era o seu piloto? Ah, mas ele é mutioso. Ah, tá. Oi, eu sou o tio do Hot Dog. É, ele é que nem aquelas fitas mutiúso. Você cola buraco de panela, cola tudo. Cola a boca da mãe. Hã? Mas olha só, eu vou querer um x-tudo. X-tudo hambúrguer. X-tudo hambúrguer. X-tudo hambúrguer. Hot Dog tem o podrão completo. Eu quero o podrão completo. Deixa eu fazer aqui então. Calma aí. Ai, mas não, né? Não! Calma aí, seus otários. Ela não gosta de podre? Tá com medo, puta. Por que você fez isso? Eu só queria me divertir, filho. Agora volta ao assunto. Fala pra ela que ela tem olhos lindos. E que ela é muito mais do que os olhos podem ver. Olha só, esse encontro tá ficando muito chato e perdiante. Ai, caraca. Você tem olhos lindos e os olhos de muito mais que pode ver. O quê? Que horror! Não, esse encontro tá muito sem graça. Eu acho que... Eu quero uma coisa que eu tô aqui pensando nisso. É, uma coisa bem mais assim, ó. Não! Criança, você não deu idade pra dar perigo na boca! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! Eu avisei! Eu avisei! Volta aqui! Não, não! Tchau, tchau, tchau! Olha só! Não, não! Não! Volta aqui, moleque! Vocês não têm idade pra ficar fazendo isso! Bebe aranha, tá de castigo! Eu vou contar pro seu pai, mocinha! Peraí, parece que é a mulher Hulk e o Duende Vende estão conversando ali na frente! Duende, você vai querer todos esses garotos aqui! Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito garotos aqui que eu entreguei pra você! Pra eu, pra você poder ficar calado sobre o meu plano secreto que tá escondido no banheiro! Caramba, galera! Parece que a mulher Hulk acabou de comprar oito robôs humanoides e dar os robôs pro Duende Verde, pessoal! Isso é super loucura! Duende, você tem certeza que não tem ninguém por aqui, né? Porque eu quero você de boca fechada, senão... Ó! Toma! Eu vou embora daqui! Peraí, ou eu tô ficando maluco, ou eu ouvi um papo de que a mulher Hulk tem um segredo guardado no banheiro dela! Então, hoje a gente vai ter que espionar essa maluca pra ver o que ela tá guardando no banheiro! Ai, caramba, tá! Eu vim seguindo aqui, a mulher... Ela já tá falando, ó! Tô seguindo aqui a mulher Hulk até o Burger Shot e ela encontrou o Doutor Octopus! Vamos ver o que ela vai falar agora sim! Você prefere hambúrguer de carne ou frango? Ah, frango, tá! Vou pegar um pra gente e depois a gente conversa! Comenta aí embaixo, você prefere hambúrguer de carne ou hambúrguer de frango? Eu prefiro de carne, é muito mais gostoso! Mas o Chicken Nugget também é bom! Tá! Olha, parece que o Octopus tá sozinho e ela foi apanhar os hambúrgueres dos dois! A gente vai ter que espionar essa maluca porque ela tem algum plano na manga e tá guardado dentro do banheiro dela! Olha só, me vejo um duplo carpado com peixe e frango! Caramba, ela tá pedindo um hambúrguer super envenenado! Isso, pronto, deixa eu pegar aqui na maleta! Caramba! Porque aqui eles me pegam secretamente! Ela acabou de comprar uma Family Box! Aqui! Aqui! Family Box! É! Pra matar toda a minha fome! Eu adoro isso! Ela fala o que eu repito! Aqui, legal! Pronto! Eu não sei abrir a porta! Meu Deus, sabe que eu tô boba! Aqui, Octopus! Agora a gente pegou o nosso Family Box e a gente pode ir diretamente pra nossa... Pra minha casa, na verdade, encontrar o meu segredo! Que só eu sei! Galera, eu não acredito! Eu já descobri um segredo da mulher Hulk! Parece que ela tá namorando o doutor Octopus! Porque ela tá junto com ele! Olha isso! Vamos comer esse... Family Box juntos! Yeah! Seu Garrudo! Caramba! Tá, vamos espioná-la! Ela deve estar indo pra casa dela agora! Oxi! Ela bateu! Mas que... Desculpa! Deixa eu levantar a nossa mão! Não deve estar enxergando nada! É! Agora vamos embora! Uhul! Vamos segui-la até a casa dela pra descobrir o segredo de verdade dessa maluca! Ah, legal, tá! Tô chegando aqui, ó! Ela tá... Ih, ela tá vindo... Ué! Ah, aqui, ó! Só quero te mostrar o meu plano Casa Verde Amarela! Caramba! Olha ali, Casa Verde Amarela! Ela tá morando aqui na favela agora! Eu não sabia! Eu achei que ela era rica, a mulher Hulk! Quebra pra esquerda! Aqui! Aqui é uma rua bem difícil pra ninguém achar! Ela tá morando na rua secreta da favela! Isso, homem! Isso, doutor! Ela tá me respondendo! Aqui, vamos ver! Aqui, ó! Que top! Chegamos bem na nossa casa aqui! Verde Amarela! Porque Minha Casa Minha Vida não funciona! Agora vamos comer nosso Family Box! Caraca! Olha isso! Vamos ver! Aqui! Vem, amor! Isso! Ela entrou dentro da casa dela! Vamos entrar também pra ver o que eles estão escondendo! Não, não, não! Não, pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, ah! Entrei! Entrei! Caraca, mané! Olha a casa na favela! Que isso, filha! Que isso, filha! Olha só, Octopus! Ali! O Octopus tá ali! Você fica aqui preparando o Family Box enquanto eu vou olhar pro saguão secreto! Saguão secreto! Eu achei que o segredo tava no banheiro, mas parece que também tem um saguão! Vamos seguir ela aqui que a gente tem que descobrir o segredo dessa louca! Caraca, velho! Qual será que é o segredo que ela tá esquendo? Eu deixei aberta a porta, Octopus! Como é que você anda? Será que o Octopus tá vindo aqui pra fazer uma surpresa? Hum, eu acho que não! Volta, 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 aranha! Pronto, eu vou continuar minha descida! Aqui! Vou pegar aqui as ferramentas pra eu poder ir no meu banheiro secreto aqui! Hum... Essa é uma boa jaula pra eu prender delinquentes! E principalmente o Homem-Aranha quando eu encontrar ele! Caramba, não, 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 não! Hã? Deixa eu subir agora! Não, eu achei que ele ia descer... Ah, aqui, aqui, aqui! Hã? Peraí! Sabe quando o Octopus tá mexendo por aqui? Octopus! Cadê o Octopus? Como é que ela não me viu essa mulher? Galera, a mulher é cega, velho! A única forma é ela é cega! Ou tá me tirando pra bobo! Hum... Você fez o banheiro? Não, ela vai subir o banheiro, eu não quero ver, duvido! Aqui! Como é que ela vai conseguir subir o banheiro? Será que ela já tá no banheiro lá? Vamos subir pra ver se ela não tá parada numa parede! Aqui! Ali, ó, viu? Ali! Tô chegando no meu quarto! Aqui! Uhul! Vou diretamente pro banheiro, sai reto! Hum... Será que agora ela tá no banheiro secreto? A gente vai ter que descobrir o segredo dessa louca! Olha, ela tá bem ali, ela tá bem ali! Tchananá, tchananá! Caramba, eu não quero... Isso é o segredo! Eu não quero entrar no banheiro e invadir a privacidade dela! Pronto! Acabei de fazer cocô! E agora eu vou lavar o meu pupão aqui na água! Aqui! Vem aqui! Deixa eu lavar ele! Dê sua forma! Água de frente! Pronto! Lavado! Ai, eu tô me assustando com nada! Agora sim! Essa peste tá bem aqui, né? Bebezinho! Bebezinho! Eu te raptei pro seu pai nunca saber, porque eu nunca te... Não, me salva! Me tira daqui! Cala a boca! Eu nunca tive um filho e agora eu peguei você pra cuidar! E agora eu vou tomar banho! Alguém me ajuda! Cala a boca! Alguém me ajuda! Peraí, parece que é meu filho gritando! Será que ela raptou meu filho? Eu vou ter que invadir! Xalalalá! Filho! Ah, caralha! Ai, quer saber o Mulher Hulk? Toma essa! Toma essa! Toma essa! Toma essa! Meu filho, vem com o papai! Vem com o papai, filho! Vem com o papai! Vamos fugir daqui! O papai vai te salvar! Aquela Mulher Hulk é uma doida! Ela simplesmente te capturou e achou que ia ficar por isso mesmo, mas nunca que vai ser assim, filho! Papai te ama! O que é isso? O que é isso? O que é isso, papai? É isso, papai! Brigança! Toma essa! O que é isso? Agora vamos fugir! Vamos fugir! Vai, vai, filho! Vem, filho! Vem, filho! Vem, vem, vem! Sobe na moto, filho! Sobe na moto! Sobe, 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 sobe! Cof, seu, seu, seu! Fog, faz, 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 faz... Fog, faz, 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 faz! Uhul! Uhul! Yes! Ah! Papai! Eu não vou pagar essa conta! Filho, peraí. A gente tava comendo nosso hambúrguer e a Ravena bruxinha tá logo ali na esquina. Ih, papai! Tá pulando, tá pulando, tá pulando! O que ela tá fazendo, papai? Ela é muito parcoreira, filho, ó. Ela é parcoreira. Ela caiu! Ai, meu Deus! Ela tá toda confusa. Ih, ela vai reto pra direção Eu crente que ela ia seguir na calçada, filho Atropelou ela, papai Peraí, pra onde que ela tá indo? Pai, eu tô confusa, eu não sei o que ela tá fazendo Parece que ela é uma inteligência artificial Parece que ela tá hipnotizada A gente vai ter que espionar a Ravena Ah, vamos espionar ela Custe o que custar Sim, filho Ela não vai pegar carro, não? Ela tá andando a pé A parque a fazer com a... Cooper Será que ela vai pegar um carro em breve? Ah, talvez Filho, cuidado, cuidado Cuidado pra ela não te ver, papai Ela tá andando mais devagar A cada 10 segundos parece que ela tá andando mais devagar, filho Aqui Ela tá cansando, ela tem fôlego, papai Ela vai estar com aquele homem Ixi, não falou Falando, ela passou reto Papai, eu vi isso ali Ela vai cair ali embaixo Se ela cair ali embaixo, ela arruinou com tudo É um mistério tudo que ela faz Olha ali, filho, tem um carro ali na frente, ali, ó Ah, ela foi pegar o carro, papai Será? É maluca pra pegar ele Vamos ver Vamos ver Eu vou expundir esse carro, papai Deu certo, ela tá pegando Tá, pegou Pegou? Espera, espera Papai, papai, papai Corre, 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 corre Porque ela fugiu Desceu, desceu Surtada Ela vai voltar pra aquele lugar lá Papai Ela ficou par... Cuidado Cuidado, cuidado Espera, espera Presta atenção Presta atenção Eu só quero saber o que ela tá fazendo Ela procurou a gente ali, você viu? Parece que ela tá suspeitando de alguma coisa Vai, 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 vai Tinha um pouco de carro Vai, vai, vai Quer ver que ela vai parar e voltar? Ó, ó Caraca, gente Olha ali, filha Ela tá voltando pro carro Filha, agora vai Agora vai Presta atenção, presta atenção Entrou, entrou, entrou O cara arrancou a porta Ela ficou bolada, filho Saiu Vai voltar pro lugar? Aí não Ah, filho Ela voltou, ela voltou Ela voltou, ela voltou Agora vai Parece que agora ela vai Tá indo, tá indo Tá indo Com o carro todo quebrado É, por isso que tá indo devagar Oxi Ela tá respeitando os sinais É, ela é bordo, pai Ela é uma boa cidadã de bem, filho Sim, papai Oxi Running in circles Filho, essa espionagem é a espionagem mais realista e mais épica que eu já vi na minha vida Ah, ela foi virar ali pra respeitar as leis Agora ela tá indo pro lugar certo Claramente, ela é boa Parou na faixa Ó Foi cortar Mas viu que não dá Parou Olha, filha Ela tá indo por aqui Ela corta a cabela Ela é barbeira, papai Me ferrou Acho que a gente vai ter que dar uma juntinha pra ela Ah, papai Me ferrei Como é que eu vou seguir ela, essa desgraçada agora, filho? Ai, papai A gente vai ter que ir direto na casa dela Não, filho A casa dela deve estar A gente não sabe onde que é Por isso que a gente tava seguindo Ah, entendi Ah, é verdade Papai Agora você se danou Papai Onde que tá ela? Deve estar ali em cima dele Do jeito que ela... Ali 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 Nossa, a gente desceu e voltou Ela tá aqui ainda Que benção Olha Ela é toda rungada Ela tá indo pra Hollywood Tá rota Te ganhou, papai Ela trova demais Essa porra Ela é ruim Carinha Vamos ver Ela deve morar nesse prédio aí, filho Na esquerda Verdade Ela vai parar ali Ela tá dando certo Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Oi, meu amor Como é que você tá, minha linda Ai, eu tô bem Olha, cadê a peste Daquele nosso menininho, hein Que isso, amor Por que você tá tratando O bebê-aranha como peste Ele nem é tão mal criado assim Eu tô muito desconfiada dele Ele tá muito estranho Eu acho que ele deve estar Procutando Será que ele tá aprontando Aqui no mundo do GTA V Talvez eu acho que A melhor coisa que a gente Possa fazer É espionar ele Pra descobrir o que Que ele tá fazendo O que você acha, amor É isso aí Sabe por quê? Olha, eu tentei pegar O celular dele E ele não deixou E colocou senha Você acredita nisso? Ai, não acredito Esse bebê Ele tá muito abusado Eu acho que ele nem deveria Ter dado o celular Foi um erro Da nossa parte Ter dado aquele iPhone 13 Pro Max pra ele Ele fica se achando Na creche lá Pois é, pois é Vamos arrancar esse celular dele Vamos sim Vamos atrás dele Deixa eu ligar pra ele Aqui agora Filho, o que você tá fazendo Aí em cima Seu maluco Ai, papai Você tá me ligando? Nem aqui, meu amor Nessa aqui também Porque tem um presente Pra você Ah Cadê você? Calha a boca, gente Seus pés super controladores Volta aqui, bebê Pega esse menino Pega esse bebê Vamos subir, amor Tá Cheguei aqui no topo do prédio Volta aqui, bebê Eu vou te pegar no supapo Você vai ver Você tem que obedecer aos seus pais Tô aqui em cima Olha, ele tá ali Eu vou te pegar, garoto Volta aqui Eu vou te pegar, garoto Eu vou te pegar, garoto É nunca que você me pega, papai Ah, você vai ver Deixa eu pegar, garoto Pega aqui Toma Não, mamãe Não Toma, filho Você tem que tomar jeito Devolve o seu iPhone De uma vez por todas Agora Deixa eu pegar a Laricinha Eu vou pegar a Laricinha aqui Você não vai pegar helicóptero nenhum Você não tem idade pra dirigir isso Volta aqui, bebê Meu Deus Meu Deus Você viu? Amor Olha Ixi Parece que Cabum Ele explodiu o helicóptero E ele tá muito mal criado Olha só, amor Eu acho que já sei o que a gente pode fazer Pra gente pegar esse pestinho De boca na botija De uma vez por todas O quê? Me fala Que eu quero fazer isso agora Olha só Eu vou colocar uma escuta No traje dele E a gente vai ouvir Tudo que ele tá dizendo E daí a gente pode fazer Uma espionagem super secreta No pique do FBI Ai, eu adorei isso aí Eu vou fazer agora Tá bom, meu amor Então me dá um beijinho aqui E olha só Eu vou precisar que você vá até o pato Olha, até desmaiou de tanta emoção Amor, então vá até o pato Conversa com ele E compra a escuta Enquanto isso eu vou tentando Ver o que o nosso filho tá fazendo por ali Então tá bom Pode deixar Tchau, linda Beijo Ai, ai, galera Pois é Parece que hoje a treta vai ser super grande Aqui no mundo do GTA V O Homem-Aranha, ele tá muito desconfiado Sobre o que o seu filho tá fazendo Nos tempos que ele tem livre E agora tá na hora de cortar um pouco As rédeas desse moleque Bora ver o que vai rolar E se você curte os vídeos do canal Brick Games Já vai deixando o seu joinha nesse vídeo Se inscreve no canal Porque tem três aventuras super divertidas Todos os dias que vocês vão amar Assistir aqui comigo Beleza? Então confere o canal também Dos meus amigos da Gasta Gang Que é a Gi e o Steve Tamo junto E agora bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora Eu bati a larecinha desse Hulk E ela explica Ai, meu Deus do céu Meus pais me acharem do meu pé E o que eu vou fazer agora? Ai, me deu uma saudade Me deu uma dor no coração E aquela saudade da minha bebê Ela podia fazer um cafuneginho No homem do bebê Homem-Aranha, né? Mas pra isso eu vou ter que tentar achar ela Quer saber? Hum, deixa eu pensar Deixa eu botar meu dedinho pra cima Ah, senti o vapor do ar Pra saber pra onde ela está Ela está pra lá Ah, com certeza ela está pra lá Eu vou soltar minha teia Pra lá Pra poder me levar pra lá E quer saber? Ai, meu amor Vou te dar a fuga Ai, meu amor Olha a mocheta Uhul É, parece que o bebê está um pouco atiçado Atrás da sua gatinha Patu, patu Eu preciso da sua ajuda Ai, peraí Eu peguei um negócio errado É isso aqui Para de pegar essa coisa, meu amor Olha Você quer ajuda pra quê, garota? Eu preciso de uma escuta É que eu estou achando assim, sabe? Tá com senha no ouvido? Eu vou cantar com senha no ouvido Tô Não Ai, cara Não, eu não estou surda não É que meu filho deve estar fazendo Algumas coisas erradas na escola Cuidado pra você atar eu, tá, garota? Pelo amor de Deus Olha aqui E aí? Eu preciso de uma escuta Uma escuta? Pega, eu vou pegar minha maleta aqui Você pode pegar aqui, ó Só não pega no meu pauta Vai, pega na minha escuta Aí, deixa eu pegar Obrigada Não pega no meu pauta, caraca Opa, para de virar assim Me dá a escuta Pega, bebê Só você pegar Pega aqui Vem cá Chega mais perto Aí, obrigada Dedinho com dedinho Você falou um amor de pessoa Agora eu vou nessa, hein É, galera Esse pauta é um safado Ah, é Ainda bem que eu consegui Aquela escuta Com aquele pato chato Deixa eu ligar aqui pro meu amor Peraí que tá chamando Ai, ele vai ficar mega feliz Que eu consegui a escuta Tu Tu Fala, meu amor Fala Ah, cadê você? Olha, eu já achei a escuta, hein Consegui Tá bom, amor Tô espionando Cadê aquele menino? Você tá perto dele? Tô O que ele tá fazendo? Tô espionando essa praga aqui Eu não sei Ele veio aqui na cidade Numa casa aqui E pelo que eu tô entendendo Ele tá atrás de uma namorada Amor O que? Mas ele nem tem tamanho Olha aqui Eu tô indo aí, hein Tá bom, amor Pode vir Vem com Deus Ah Rapaz Deixa eu ver Tem uma janelinha aqui Será que ela tá dentro dessa janela? Deixa eu tentar subir aqui Ah Peraí, deixa eu tentar de novo Ah 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 Ela tinha minha capuça aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se eu acho Ela chegar pra cá Ah 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 Bebê correu Ah 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 Vem aqui, bebê Ai Eu tô doido Mais doido Pra te dar um Uns amassos Ah Você gosta quando eu chamo você de bebêzinho? Ai Eu amo, meu amor E eu também posso te chamar de Little baby Ah Entende Meu amor Você viu aquele vídeo que eu mandei no seu celular? Ai Claro que eu vi, ó Vou até ver de novo Ah 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 Ainda bem que a gente tem 13 anos, né? Posso dar um beijinho no seu rosto? Pode Galera, essas crianças estão um pouco avançadas demais Vocês não acham? Eu acho que os pais deles vão ter que dar uma moral pra isso daí ficar mais certo Porque tá muito errado essa parada Então vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer Eu acho que ele vai dar um xilique Porque ele acabou de ver a filha dele Quero dizer Meu Deus, eu errei o título do vídeo Tá Enfim Ele acabou de ver o filho dele beijando a sua namoradinha Então bora ver Vai, pronto Agora a gente vai agora Aí, criançada Vai brincar de levo Para com essa palhaçada Vocês não tem idade pra isso Volta aqui Vou falar pra sua mãe, bebê-aranha Volta aqui, bebê-aranha Vai, bebê Qual é, bebê-grim? Ai, meu Deus Seu pai, eu não dou então Ok Volta aqui Volta aqui, seus fracassados Corre Eita, filha Toma Ai, caíra Ai, caíra A senhora acertou bem o meu bombom Olha só Vocês vão ter que tomar Vocês vão ter que ir pra Febem agora e ficar presos Porque isso é muito errado Vocês são muito jovens pra dar esse piso Eu não digo se a sua filha for comigo Ai, eu não digo se a sua menininha for comigo Droga Amor prematuro É, galera Parece que o Homem-Aranha acabou caindo numa sinuca de bico Porque ele nem ferrando vai conseguir separar esses dois Eu só espero que eles sejam realmente um casal E eles se amem, né? Mas tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram, deixem seu joinha Se inscrevam E até a próxima brincadeira Tchau